Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como colocar senha em uma planilha do Excel. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo você vai abrir o documento que deseja colocar senha. Com a planilha aberta vamos até a opção arquivo. No menu à esquerda selecione a opção informações. Nessa página selecione a opção proteger pasta de trabalho e nesse menu selecione a opção criptografar com senha. Aqui você vai criar uma senha para sua planilha. Digitada a senha selecione a opção ok. Digite novamente sua senha e selecione a opção ok. E pronto a senha para proteger a planilha do Excel foi criada. Agora basta você salvar o seu arquivo. A partir de agora toda vez que a planilha for aberta vai ser solicitada uma senha. Então é isso aí pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.